Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pagia Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal E pro vídeo de hoje galera, eu decidi trazer um mapa de minigame pra vocês e esse mapa é muito bacana Eu já estive jogando algumas vezes com o Goldenote, porém eu não conheço todos os minigames Então, boa sorte pra nós né galera? E junto aqui comigo está o Pedro, ele falou pra não dizer Pepe, sim Pedro Eu acho que ele não sabe que eu estou gravando, mas eu comecei a gravar agora Estava testando pra ver se estava funcionando, porque esses dias o mapa não estava funcionando E vamos nessa né? Tem aqui o Quarku, eu acho que vou brincar Nossa, todo mundo quer Lava Chambers, então vamos Lava Chambers Ok, vamos lá, vai começar Ok, ok, eu acho que eu entendi, eu acho que eu entendi meus queridos Ai, ai, ai caraca Acho que a gente tem que ir pra essas caseias, pelo menos eu vou seguir o povão, a lava vai subir e a gente vai estar protegido Agora que ela ali vai morrer assada Ih, olá, assou legal Como assim? Como assim? Não entendi, não entendi a piada desse minigame, sério Era o seguinte, eu estava na casa, a casa perdeu o chão É isso? Foi isso que eu entendi? Nossa, que minigame vai ser graça, por que vocês escolheram isso? Que sacanagem, cara, que sacanagem Bom galera, eu vou esperar o próximo minigame, então fiquem aí Bom galera, vai começar novamente E eu acho que eu vou escolher esse daqui Tipentolment, é esse mesmo Porque dos outros, esse aqui é o mais fácil Esse daqui não é tão fácil assim E bom, temos aqui mais um inscrito O outro Pedro, tem dois Pedros no mapa Olha só Eu acho que esses trens caem, galera Eu acho que esses trens caem Meu Deus, meu Deus Eles caem mesmo Eu tenho que tomar cuidado Jesus Vamos ficar aqui no meio Ah, socorro Socorro, sai de perto de mim Sai de perto de mim Muita gente já deve ter caído, galera Nossa senhora Esse aqui é o defenso chafana E eu morri Nossa, eu sou muito ruim, velho Muito ruim mesmo A ideia do jogo é interessante Eu curti Mas é um minigame que eu não conheço Poxa, coloca minigames que eu conheço Galera, lembrando que Eu estou tendo o primeiro contato com os minigames Então se eu estiver indo muito mal Peço desculpas Novamente eu digo É o meu primeiro contato com ele E por isso eu não conheço muito bem os minigames Mas o objetivo de todos os vídeos Tanto de Roblox quanto com o Gama É mostrar os mapas pra vocês Deixar o link pra que vocês também possam jogá-lo E se divertirem junto comigo, beleza? Vou tirar aqui o print com o Pepper E ganhamos sete moedinhas Vamos tirar aqui um print com o Pepper Print tirado Vamos lá galera Vamos ver qual é o próximo minigame Esse mapa é muito bacana E claro, se vocês quiserem jogar também O link vai estar na descrição Como sempre eu faço Muita gente pergunta Cadê o link do mapa? Confere a descrição Em todos os vídeos Tem o link do mapa na descrição Beleza galera? Vamos nessa Ao próximo minigame Olha só Filhinha que bonito Olha que bonito Estou nível 4 Eu upei agora Há pouco tempo Pronto Nível 4 Ae garoto Vamos lá Vamos escolher Opa Esse daqui galera Sem dúvida Toy Block Flop Nunca joguei Mas eu sei Na verdade eu joguei galera Lembrei que minigame é esse Vai ficar girando aquele negócio ali A gente não pode cair Não podemos cair galera Então vamos nessa Que vai começar Esse tem que aparecer toda hora Na frente da minha tela Oxi que absurdo Opa olha só Olha só Olha só Podia já tá é aqui Podia já tá é aqui Podia já tá é aqui Eu vou cair Podia já tá é aqui Nossa Eu tô cantando Músicas esquisitas Não Eu vou morrer Eu vou morrer Nossa galera Que bug é esse? O importante É que eu estou viva Não por muito tempo Não entendi Ficou tudo preto E eu caí Foi isso? Que absurdo cara Esses minigames Estão todos contra mim Não pode ser Vamos ver como é que funciona Aquilo ali galera Eu buguei Ah esse negócio Tá vendo por cima da gente Eu buguei literalmente Não na verdade foi Bugue de verdade Eu buguei galera Leia Olha só que bacana O que é isso aqui Tocas Tocas é muito caro É uma facada Porque eles usam diamante Mas beleza Obrigada Se é budgetinho Eu não quero Tocas Galera Galera Eu estou muito mal Nesses minigames Não tem problema Não tem E o que é esse treino aqui? Vamos brincar Vamos brincar Tipo assim E esse treino vai acabar não? 26 segundos Para acabar Enquanto isso Vamos explorar o mapa aqui Né galera Vamos pular no trampolim Pulando Eita Que negócio de pular alto Caraca Enquanto o minigame não acaba Ficamos pulando aqui Né galera Pulando 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 Vamos pular 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 Ok Acabou o minigame Next Next O Pedro está aqui junto comigo Pulando também Porque ele gosta de pular Para que consegue sentir Essa magia Não sei Que magia nenhuma Que tem em saltar Mas tudo bem É legal É legal Se você inscrito Me aceita como amigos Só mandar o cavite Opa Lógico que vai ser esse aqui Galera Não Não galera Fala sério Tem que ser Deserted and Platform Esse aqui é muito épico Cara Esse pink Esse aqui também é legal E ganhou Vamos nessa galera Para quem não sabe Como funciona Esse minigame O chão vai sumindo É tipo Não lembro o nome Do negócio Cara É O chão vai sumindo E se você estiver no bloco Você falece Falece Porque não é mais faleceu É falece Entendeu Brincadeira galera Ele vai mudando de cor Dá para você escapar Mas É melhor ficar em cima Do amarelo Ou vermelho E olha só Olha só Cuidado Não cai Cara O bacana É que vai sumindo E vai ficando cada vez mais difícil Então você vai ficando Meio que encurralado Em partes Que provavelmente Vão desaparecer E você vai morrer Eu não cheguei a ganhar Eu fiquei em quarto lugar Mas vamos nessa Vamos ver se a gente consegue ganhar também E olha só Olha só Que absurdo Cara Está desaparecendo tudo E esse trem aqui Bugou Eita chafana Cuidado Meu Deus do céu Foi dois de uma vez ali agora E ainda tem muita gente viva Cara Ainda tem muita Gente viva O Pepe Deu tchau E saiu Ele pulou Faleceu Por que Pedro Na verdade Ele falou para não chamar ele de Pepe Sai do meio Coisa absurda Nossa Que educada Eu Nossa Muito educada Tipo Sai do meio Educação pura aqui Mas tudo bem Ok Eu quase caí Nossa senhora Meu Deus Estamos sendo encurralados O cara vestido de Roblox Ali Não quis deixar eu passar Cara E está tudo sumindo E agora O que vai acontecer O que vai acontecer Os blocos só vão cair Ah Socorro Eu vou ficar cercada Meu Deus E agora Galera E agora Não 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 Está tudo desaparecendo Não Aqui eu vou falecer Galera Já era Já era Não Please Cai todo mundo Menos eu Opa Quem vai ganhar Quem vai ganhar Eu ou eles dois ali Hã 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 Por que Porque eu sou profissional Brincadeira Galera Ixi Olha lá Buguei Cara Buguei Não Eu estou bugado O modo do cara ficou FK Sai daí Mano Sai daí Agora eu estou Bem Porque eu não buguei Agora eu desbuguei Beleza Galera Beleza Vamos ver qual é o próximo minigame Porque eu estou empolgada Depois dessa vitória Linda Da pandinha Vitória de sorte Né galera Porque poderia sumir Ou a minha plataforma Ou a plataforma deles E sumiu a deles Aqui Foi muito bom Né galera Vamos lá Vamos escolher o próximo Ah cara Sinzana Nance Boat Off Porque Esse daqui É muito chato Cara É muito chato Esses dois Ai caraca Escolher o O outro Eita Féu Soltando Soltando Que absurdo O que temos que fazer aqui Então O que temos que fazer aqui Então Eu não sei Meu Deus O chão também some aqui Galera E esse é estranho Porque a gente salta Mas eu acho que temos uma vantagem Uma vantagem Nossa Podia As vezes Eu falo as coisas muito certo Temos uma vantagem Porque saltando Se bem que Eu não consigo ir pra frente Quando eu estou saltando Então eu tenho que tomar Muito cuidado Galera Mas esse aqui Também é legal E a ideia é bacana Eu curti bastante E galera Uma coisa que eu queria falar pra vocês Que eu já ia ensinar Esquecendo de falar Meu microfone Ele tem um chiado De fundo Algumas pessoas conseguem reparar Usando o headset No volume máximo Eu sempre evito E faço de tudo Pra abafar esse som Porém eu não consigo Aí vocês vão me dizer Pandinha Compre um microfone novo Só que Tem um problema galera Microfones Que são conectados Sem ser USB Eles dão conflito Com o notebook Então Mesmo eu comprando Um fone Mega Bom Sei lá Ele vai continuar Dando conflito Eu preciso Comprar um adaptador USB Pra colocar os meus microfones E eu estou ferrada Porque eu estou cercada Agora Ah não Se bem que tem aqui Ó Ó Enfim Como eu estava dizendo Pra que esse chiado pare Ou eu tenho que comprar um PC Que é óbvio Que eu vou ter que comprar Ou eu tenho que comprar Um adaptador USB E infelizmente No momento Eu não posso Mas galera Tenham paciência comigo É cara Agora eu e você Meus queridos Ganhei Lol Não não ganhei Please Eu ganhei Eu ganhei de novo galera Olha só A poitinha vencendo tudo Cara Porque Porque sim Eu sempre venço Isso aqui galera Eu sempre venço Mentira É tudo mentira Vocês viram no começo Que a Pandinha foi mega mal Mas quem ganhou Foi o Pedro Por quê Mas eu achei que tinha ganhado Vamos para a última galera Deste vídeo E let's go aqui Vamos escolher o próximo Olha tá todo mundo aqui Esperando da fila Tem uns níveis Níveis Tem pessoas de nível 1 4 10 14 5 E tudo mais Porque aqui é tudo variado Porque a Pandinha não fala comigo Porque eu estou gravando Pedro CGH DF Uma coisa que eu digo pra vocês Eu digo em todos os vídeos De Kogaba Roblox Até Minecraft Quando eu estou gravando galera Eu prefiro Manter a concentração Eu vou escolher o The Toy Block Toy Block Flop Porque eu fui muito mal naquele E eu estou afim de ganhar Ok Enfim galera Quando eu estou gravando Eu prefiro manter a concentração Pra não perder o ritmo dos vídeos Perder o foco Então eu sempre deixo pra falar com vocês No final Quando eu termino E gira 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 Tá girando Tá girando Gira roleta Vai Ok Estou imitando Alguém que eu desconheço Eu tenho que tomar cuidado Porque as vezes o Roblox Ele é meio instável Vou explicar uma coisa pra vocês As vezes você está aqui Parado Perdido na solidão E do nada Você começa a dançar break Você começa A rebolar A girar E eu vou cair Por que? Porque tem uns caras Passando na minha frente Me atrapalhando Mas não Não caí Por que? Porque eu dei a louca De conseguir subir Isso aqui E eu caí Por que? Porque eu não sei escalar As minhas garras não funcionam Em blocos que giram Entendeu? É Panda não nasceu pra escalar Galera Então Perdoem-me Perdoem-me Mas a gente ganhou duas Mostrei bastante minigame pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se foi curto demais Me desculpa galera A intenção dos vídeos É mostrar mapas bacanas pra vocês E eu sei que vocês gostam E que vocês as vezes Não sabem encontrar o mapa Então eu sempre trago aqui Beleza galera? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostaram Não esqueça né galera Daquele like E também de adicionar Aos favoritos Pra ajudar a pandinha Na divulgação do vídeo É muito importante O apoio de todos vocês E claro Faz muita diferença O apoio de vocês Divulga o canal Ajuda bastante Com a divulgação dos vídeos E por isso Eu sempre peço Beleza galera? Grera Não esqueça de me curtir Pera De me curtir? Ah se quiserem me curtir Também ficaria legal Não esqueça de curtir A página do Facebook E me seguir no Twitter Pra vocês ficarem atentos A todas as novidades do canal Beleza galera? Mais pandinha vai ficar por aqui Um beijo Um abraço E até mais Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON